Continue com Escala Brasileira Esse é o Escala Brasileira, o Anderson Bonfim é o convidado de hoje. Anderson, você estava lá na Suécia e aí rolou essa história da composição e você teve um retorno que você não esperava. Sim, justamente. É difícil, como é que é essa coisa de não saber se situar em relação ao objeto que você produziu? Porque você tinha um objeto ali artístico que você fez, você criou e você mesmo não sabia qualificar. Sim. Isso se dá por quê? Olha, é engraçado essa questão de, eu acho que a arte é entrega, a arte é entrega. Eu fiz, na verdade eu achei que a música estava bonita, mas eu fiquei em dúvida. A gente fica sempre em dúvida, não é? A gente sempre tem uma certa necessidade de ouvir uma voz amiga, ou uma voz crítica mesmo, para falar, você deve melhorar ali. A crítica também é algo muito positivo. E aí, mesmo assim, eu me imaginei num abismo e me jogando. Eu falei, vou me jogar, essa música é isso. Foi o que veio, foi o que Deus enviou para mim, entendeu? E tem uma coisa também, me parece que é de se entregar de uma forma que... Você se jogou na música de uma forma assim, ah, melhor pecar por excesso do que por autocensura. Foi, foi justamente. Eu acho que quando chegou a questão de eu ter feito uma melodia voltada mais para uma coisa pop, groove, guitarra, e falar, não, isso não sou eu, minha história está mais relacionada com a bossa nova. Então, foi nesse sentido mesmo, de falar assim, olha, essa é a minha história, eu não tenho que ter medo de tentar ser o que eu sou. Não é? Eu tenho que procurar justamente o meu caminho. Não é que às vezes demora a gente encontrar, mas ele vem. E tem duas coisas, né, porque tem a voz de uma cantora aqui. Sim, a Elessi, sim. Elessi, que está na presidência da maior parte das faixas, né? Sim. E ela estava lá, ela estava na Suécia também, né? Também estava em Orebro, ela fazia o intercâmbio, ela foi com a turma do Rio de Janeiro, né? E assim, ela foi a primeira pessoa, depois que eu acabei a música, a ver a música acabada. Eu estava no meu quarto, ela morava, a gente morava na mesma casa, numa república, e eu acabei de fazer a música e o Léo tinha mandado já a letra. E eu falei, Elessi, olha aqui, olha, eu fiz a música e o Léo mandou a letra, olha aqui. Aí eu mostrei para ela, nossa, esse negócio está bom, hein? Olha lá. Então foi um empurrão, uma coisa assim, fundamental. Quer dizer, ela é uma pessoa que tem uma carreira consolidada, conhecida no Rio de Janeiro. E assim, a opinião dela foi muito importante para mim, assim, acreditar naquilo que estava ocorrendo naquele momento, né? E a letra do Sol de Orebro? A letra do Sol de Orebro foi o seguinte, eu mandei para o Léo a música e ele viu uma foto minha no Facebook, que era o mês de novembro, e o mês de novembro naquele ano foi um dos meses mais escuros na história da Suécia. E aí, no dia lá apareceu o Sol e eu tirei um selfie e postei no Facebook, colocando assim, Finalmente ele apareceu, devia estar escondido em algum lugar no Brasil, né? E aí o Léo viu essa... E colocou letra na música. Na música, claro. Vamos ouvir outra? O que vai ser? Vamos ouvir agora uma na voz da Elessi. Vamos ouvir uma interpretação de uma música do Milton, que é Outubro. Outubro. Tanta gente no meu rumo Mas eu sempre vou só Nessa terra desse jeito Já não sei viver Deixo tudo, deixo nada Só do tempo Eu não posso me livrar E ele corre para ter Meu dia de morrer Mas se eu tiro do lamento Do novo canto Outra vida vai nascer Vou achar um novo amor Vou morrer só quando for Jogar o meu braço no mundo Jogar o meu braço no mundo Fazer meu outubro de homem Matar com amor essa dor Vou fazer desse chão Minha vida Meu peito é que era deserto O mundo já era assim Música Música E aí Tanta gente no meu rumo Já não sei viver só Foi um dia sem jeito Que eu vou contar Certa moça me falando alegria De repente ressurgir Minha história está contada Vou me despedir Minha história está contada Vou me despedir Esse é o Escala Brasileira O Anderson Bonfim é o convidado de hoje O Anderson Tem um depoimento que eu ouvi você Acho que foi na internet Sim, sim Sobre solidão Sim Como é que é essa história? Porque tem uma música tua que é Solitude, não é isso? Sim, sim Na verdade o CD todo Solitude ele é sobre É um conceito É um conceito sobre o que Como O meu ponto de vista Sobre a solidão E assim Eu creio que a solidão é algo que É presente na vida da gente Atualmente Apesar do Whatsapp Internet Isso A gente vive muito solitário Apesar desses meios de comunicação E a solidão não é algo ruim Ela é algo bom também Tanto que no disco eu tentei Ver esses dois lados O lado da solidão em relação aos outros E da solidão também em relação A autoconhecimento Força Coisas nesse sentido Ou seja Tem um lado positivo nisso tudo Com certeza Cristo ele começou o ministério dele Ficou 40 dias, 40 noites sozinho Monges Cientistas Ficam muito tempo só Artistas É preciso para criar Criar também Nem todo mundo cria Acho que a maioria dos compositores Prefere fazer isso solitariamente Sim, é verdade Depois chama alguém Para fazer a parceria Mas Para começar Para nascer o trabalho É uma coisa Solitária Sim No bom sentido Justamente No bom sentido O que nós vamos ouvir agora? Vamos ouvir sobre a névoa Lá vou eu mais uma vez Ter Todo sentimento Que eu possa achar Vou viver e caminhar E amar Enfim Nessa vida Tão só Que me ensinou Assim Bem mais Que a estrada e o cais Mais que o porto E os pés Bem mais Bem mais Que remos Embarcações Eu sou bem mais Que o que me faz Seguir em paz E feliz E feliz Sou capaz De ser mais Meu amor De ser mais De ser mais De ser mais De ser mais É E feliz Que o que você E feliz Que o que você Dê E feliz E feliz De ser mais Amém. Amém. O Escala Brasileira de hoje com o Anderson Bonfim vai ficando por aqui, mas antes dele se despedir eu quero perguntar, e Chet Baker? Chet Baker é uma grande influência na minha vida, aquelas baladas que ele tocava, olha, com cordas, é uma das coisas mais especiais que eu posso falar em termos de música, na minha opinião, eu sou fã número um de Chet Baker e ele influenciou totalmente no meu trabalho. Muito bacana, então agora eu peço a você para se despedir do público da Rádio Senado, que é não só de Brasília, como também de mais nove capitais, e das emissoras universitárias, comunitárias, todas essas emissoras aí que reproduzem o programa. Fico muito feliz em fazer parte desse programa aqui, espero que vocês ouçam e curtam bastante o programa, o meu trabalho também, feito com muito carinho, um pequeno recorte sobre a solidão. Um grande abraço e um grande beijo aí no coração de vocês, espero que vocês nas redes sociais me procurem, o Anderson Bonfim, estou no Youtube, estou no Facebook, estou no Instagram, tenho o disco já no Spotify. Então é isso aí pessoal, um grande abraço. Eu agradeço a você, o Anderson Bonfim, em nome dos ouvintes, muito obrigado. Você ouviu Escala Brasileira, um produto Rádio Senado. Apresentação e produção Alcebiades Muniz Neto. Nos trabalhos técnicos, André Menezes. Um abraço e até o próximo. Coração, corpo e mente totalmente em paz. Coração, corpo e mente totalmente em paz. Acabamos de apresentar Escala Brasileira.